Nós vamos falar mais especificamente sobre códigos em bloco lineares. Dentro de codificação de canal, tem também os códigos convolucionais, que seria um assunto na sequência. Então, desses códigos em bloco, nós vamos falar da capacidade de detecção de erros e também a questão de correção de erros. E a codificação e a decodificação desses códigos. Analisando, em especial, os códigos de reme e os códigos cíclicos.